Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só como é importante esse vídeo. Você que tá aí, tem dívida? Você que tem dívida, Carol, isso tá me tirando sono, tá me dando dor de cabeça, esse vídeo é pra você, tá bom, turma? Fica até o final, nós vamos resolver isso da melhor forma, tá bom? Então, você tem, a primeira pergunta, você tem alguma dívida que você foi tentar negociar com os bancos, com as instituições financeiras e não conseguiu um bom negócio, não conseguiu um bom planejamento, não conseguiu entrar ali na sua negociação, na sua realidade financeira, dentro da sua realidade financeira? Já aconteceu isso com você? Você tem alguma dívida que tá tirando o seu sono, que tá abalando a sua saúde porque simplesmente não sabe quando que você vai pagar, como que você vai conseguir pagar? E eu garanto que tem muitas pessoas que passam por isso, infelizmente. Se você disse sim pra alguma dessas perguntas, meu amor, se você disse sim pra essas duas perguntas, assiste esse vídeo. Fica até o final porque hoje, hoje mesmo, você vai conhecer uma solução que faltava, que talvez você não conheça, para quitar todas as suas dívidas de uma vez por todas. Eu quero começar dizendo pra você, meu amor, que se você tem dívida de cartão de crédito, tem dívida de cheque especial, tem dívida em lojas de departamento, não consegue pagar, não precisa se culpar. Por quê? Essa é a realidade, infelizmente, de mais de 70% dos brasileiros. E a nossa intenção é que isso, com certeza, melhore a cada dia. Que a cada dia os brasileiros tenham menos dívidas e consigam ter uma nova realidade. Então, os altíssimos juros, nós sabemos, né, Renanzinho, que os bancos têm altíssimos juros. É sem dó, realmente. Em instituições de crédito. Quando acontecem atrasos, então, você se fala, ah, vou pagar esse dia, tem atraso. Ou interrupção do pagamento das parcelas, essas dívidas aumentam cada vez mais. Vai formando ali uma bola de neve de pagamento, de juros, de dívida. E, muitas vezes, a dívida fica quase que um valor impagável. Já aconteceu isso com várias pessoas que eu conheço. Inclusive, em cheque especial. A pessoa vai lá, passa pra lá, passa pra cá. Quando ela vê a dívida enorme, ela fala, meu Deus, eu não consigo pagar. Já aconteceu com você, por exemplo, cartão de crédito. Muitas pessoas passam e falam, ah, eu não sei como pagar agora. Me complicou. Eu não sei quando, eu não sei como. Dívida altíssima, um valor que, pra mim, é praticamente não tem como pagar. E acontece muito. Tá bom, turma? E isso abala tudo na nossa vida. Abala o sono, abala a saúde, abala casamento, muitas vezes. Enfim, abala você como uma pessoa, né? E aí, a gente acaba até realmente mudando toda a nossa situação de lidar com as pessoas, de lidar com a nossa vida. As dívidas, elas realmente trazem muitos problemas. Então, dependendo ainda do atraso, o credor, ele aciona os órgãos de proteção como Serasa e SPC. E aí, você fica com o nome sujo, né, Renan? Você não pode comprar um imóvel, você não pode fazer diversas coisas porque o seu nome tá no Serasa. E é complicado. Isso não é vida. Isso não é vida. E é exatamente aí que nós trouxemos uma solução, que é a Gol Bravo. Uma empresa que negocia as suas dívidas pra caber dentro do seu bolso, dentro da sua realidade, e encontrar o melhor acordo e acompanha você. Do início ao fim dessa jornada, que é muito importante. Com foco, em determinação, a Gol Bravo, ela vai entender a sua realidade, ela vai entender o seu momento e criar um plano personalizado, um plano sob medida, que você paga um valor mensal e que vai ser usado pra quitar essas dívidas, tá certo? Esse valor será depositado em uma conta, tá legal? Que fica vinculado ao seu código de cliente, enquanto eles vão negociando as dívidas e te auxiliando no planejamento financeiro. Por que, Renan? Quando a gente tem uma dívida, a gente quer que caiba no nosso bolso. Senão fica muito difícil, né, você pagar. E ainda mais que vai rolando os duros. Exatamente. E o banco nessa hora, como a gente falou, é sem dó. E às vezes a pessoa não sabe se planejar. Ela não sabe pôr ali em contas, ela não sabe fazer, né, qual é a minha realidade, ela não sabe se planejar. Não tem uma planilha. E isso atrapalha muito. E ao longo do seu programa, turma, com a Gol Bravo, também existe a possibilidade de ser concedido um crédito. Olha que legal. Então, se você realizar seus pagamentos de forma correta, na data programada que você vai fazer isso, tá certo? A Gol Bravo, ela vai fazer uma análise do seu comportamento financeiro. E se aprovado, tá certo? Poderão antecipar a quitação da sua dívida com o auxílio do crédito. E muitas pessoas fazem isso. Então, se comprometa. Pague nas datas. Faça aí um planejamento financeiro. Eles vão ajudar no seu planejamento financeiro. Que é algo essencial pra você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. E pra que o valor que você precisa poupar, que você vai ter que poupar pra pagar as dívidas, pra quitar as suas dívidas, caiba justamente nas suas despesas. Caiba no seu orçamento. Na sua realidade financeira. Meu amor, tá certo? Então, é uma solução personalizada. É pessoal, é individual. Pro seu momento, meu amor. E pra sua realidade. E pra você chegar nesse caminho e quitar as suas dívidas de vez. Esse sono que você perde. Né? Essa ansiedade. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar a sua vida. Se você se interessou, e eu tenho certeza que muitos aqui, né? Se interessaram. Faz o seguinte. Eu e o Renanzinho, nós vamos deixar aqui no link. Tá bom, turma? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. É pra você ter esse acesso a Gol Bravo. Lembra, eles estão com você. Os analistas vão te ajudar. Vão ter pessoas pra melhorarem o seu atendimento. Então, clica no link que vai ficar na descrição do vídeo. Ou acesse também golbravo.com.br e se cadastra. Tá certo? Eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você volte a ter tranquilidade. Que você volte a ter estabilidade financeira. Tá bom, meu amor? Fale com a Gol Bravo. Fale com as pessoas que estão ali pra te ajudar. Que cada vez querem te ver melhor. E lembre-se. Gol Bravo com você até o fim das dívidas. Certo, Renanzinho? Certo. Vai ajudar muita gente. É isso que a gente quer aqui. Não vai ter mais dívida. Se Deus quiser. Nós estamos lutando. Estamos aí torcendo pra vocês, meus amores. Espero que tenha ajudado. Eu sempre falo. Não esquece de dar o seu like no vídeo, hein, criatura? Nós trouxemos aqui uma bela dica. Trouxemos aqui uma bela dica de ouro. Então, já vem aqui. Dá o seu like. Tá certo, meu amor? E lembre-se o que eu falo. Voa, Brasil. A gente vai voar muito longe. Fiquem com Deus. Olha lá, hein. Quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.